Música Fabiano Dallazen é o meu convidado de hoje no Bate-Papo, Procurador-Geral de Justiça, recentemente reeleito. Vamos conversar a respeito de Ministério Público e outros assuntos nesta edição que você está acompanhando aqui no Batev, mas também pode conferir nas nossas redes sociais. Fique com a gente! Música Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Música 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 Aos 45 anos, Fabiano Dallazen, reeleito Procurador-Geral de Justiça do Rio Grande do Sul. Em primeiro lugar, obrigado por nos receber no seu gabinete. Prazer em estar aqui com o senhor. Felipe, é uma satisfação a gente poder conversar, eu acompanho o teu programa, sempre acompanho a trajetória. Nós temos aí uma amizade já de longa data e possibilitar essa participação, esse espaço a mim e ao Ministério Público é uma grande honra, uma grande satisfação, meu amigo. Eu lhe conheci como presidente da Associação do Ministério Público. E o seu primeiro caso de relevância, aquele caso que a gente vai relembrar sempre como promotor é o caso Adriano lá atrás, Passo Fundo? Eu fui vice-presidente da Associação, não cheguei a ser vice-presidente da Associação. E eu atuava realmente em Passo Fundo. E era promotor do júri, fui seis anos promotor do júri lá em Passo Fundo. E nós tivemos realmente aquele caso do serial killer, que eu acho que foi o serial killer maior do Rio Grande do Sul. Matou 13 crianças, né? E toda uma investigação, uma investigação muito conturbada. Chegaram a ser indiciados alguns adolescentes por alguns crimes que depois se mostrou não o eram. Houve muita polêmica em torno disso, mas depois acabou se comprovando que realmente o Adriano foi o executor. E eu ainda tive a oportunidade de atuar no primeiro julgamento dele, pronto, lá em Passo Fundo, onde praticamente a questão, digamos assim, da autoria estava definida. Ele até era confesso, mas o grande debate na oportunidade foi a respeito do laudo, em que no laudo se diagnosticava um transtorno mental nele, que, embora não o isentasse de pena, implicava numa diminuição da pena. E todo o nosso trabalho, inclusive arrolando psiquiatras para o plenário, foi no sentido de mostrar que ele necessitava de pena máxima, né? E não essa diminuição. Obtivemos êxito no primeiro plenário e depois, na sequência, aí, os colegas fizeram. E o Adriano já deve estar aí com mais de 200 anos. Infelizmente, o cumprimento são de 30 anos, no máximo. E isso é uma coisa preocupante. Por quê? Porque o próprio diagnóstico implica que, após 30 anos, não está livre de ele sair e voltar a cometer crimes dessa maneira. Isso tem que ser mudado. O senhor que vem do lado de uma questão criminal como essa, que chamou a atenção do país e de boa parte do planeta, porque, afinal de contas, é um caso que envolvia crianças e adolescentes. Isso tem que ser mudado na lei brasileira? Essa questão do cumprimento da pena, esse máximo de 30 anos, muitas vezes com progressão de regime ou com regressão, talvez fosse um termo melhor de ser usado, a diminuição da pena? Me parece, assim, que casos... E eu digo assim, o Adriano, hoje, você tem aí com mais de 200 anos. Agora, você tem aqui... Olha, não são casos raros condenados por homicídio, por tráfico, por roubo, com 140, 150 anos de pena, sujeitos de uma periculosidade, assim, elevadíssima, elevadíssima mesmo. Então, esses 30 anos acabam sendo, na verdade, muito pouco para aquilo que cometeram. E eu não estou só falando aqui de uma retribuição, né, do mal pelo mal, mas justamente de uma questão de segurança para a própria sociedade, é o possibilidade de dar o convívio dessas pessoas, o retorno dessas pessoas ao convívio. Seja nos 30 anos, seja nas questões de progressão de regime, nos benefícios que a execução penal traz. A gente sabe hoje que é uma questão muito delicada, principalmente pela superlotação dos presídios e tudo, mas nós temos criminosos diferenciados no nosso sistema, diferenciados pelo grau de periculosidade. E a esse nós temos que dar um tratamento bastante mais rigoroso, porque também é uma proteção social para aquelas pessoas que, ao retornar ao convívio, representam um risco muito grande a todos nós. Tem que mudar isso. E me parece importante mudar. Por que direito? Por que Ministério Público? Eu sempre fui, digamos assim, apaixonado pelo direito. Comecei a faculdade. Não tinha nenhum plano B antes? Não, eu não tinha. Eu comecei, quando saí do colégio, fiz o vestibular para direito. Foi minha única opção, o direito. Passei, comecei em passo fundo. E eu tinha aquela visão, até inicialmente, de dizer, olha, eu quero fazer o concurso, eu queria ser juiz. Essa era a visão que eu tinha. E no segundo ano da faculdade, eu fui e me candidatei a uma vaga de estágio, que estava aberto do Ministério Público, em Carazinho, onde eu morava. Fazia faculdade de passo fundo, morava em Carazinho. E a partir dali, eu comecei um estágio voluntário no Ministério Público, onde estagiei por quase três anos no Ministério Público. Aprendi praticamente ali em Carazinho toda a função do Ministério Público, todas as atribuições que o Ministério Público desempenhava em Carazinho. E aquilo, assim, aí me moldou de uma forma tal que eu fiz o concurso aqui no Rio Grande do Sul. Passada a faculdade, eu fiz a escola de preparação aqui da Fundação da Escola Superior do Ministério Público. E fiz concomitantemente, Felipe, o concurso para a magistratura e para o Ministério Público. Quando terminou o concurso do Ministério Público, faltava somente a prova oral também do concurso da magistratura, que eu ainda não havia feito. Passou nos dois. Passei nos dois, as três fases. Faltava só oral. E aí, ainda vários amigos, não, vai lá fazer. Eu digo, não, mas agora eu passei naquilo que eu queria. Não sei se lograria êxito na última. Acho que sim, porque eu estava bem preparado. Mas eu digo, não, e com todo o respeito à carreira da magistratura, que é uma carreira belíssima, linda, mas aquele estágio, aquela convivência, a forma como os promotores atuaram, digamos assim, é isso que eu quero fazer. Muitos dos juízes do Rio Grande do Sul foram do Ministério Público e depois trocaram. O senhor não pensa em algum momento fazer um concurso para juiz, alguma coisa assim? Não, não, não. Agora não. Agora não tem. Pode ir para o tribunal ainda pelo quinto. Tem a questão do quinto, que digo assim, para mim nunca pensei na questão. Nós temos excelentes colegas que vão pelo quinto. O quinto, eu acho que tem muitas críticas, mas eu acho que ele é importante porque ele oxigena também o tribunal. O senhor sabe que eu era um crítico do quinto. Eu era um crítico do quinto. Até que desembargadores de carreira, juízes de carreira vieram conversar comigo e disseram, Felipe, entende o negócio. O quinto, bem o termo que o senhor usou, oxigena. Exato. As pessoas vêm de fora, vêm do Ministério Público com outros pensamentos, trazem outras vivências, os advogados vêm com suas vivências, trazem outras leituras do mundo, que não são apenas aquela nossa aqui da magistratura. É interessante, cria-se jurisprudência a partir disso, dessas novas visões de mundo. E ali eu fui estudar mais, fui conversar mais e realmente mudei minha posição em relação ao quinto. Eu acho que o quinto é justamente isso. Ele abre algumas brechas ali até para permear aquele pensamento e isso produz bons resultados para o cidadão. Eu não penso, para mim, não sei, o futuro, mas eu hoje não penso. Agora, não me arrependi em nenhum momento da carreira que eu escolhi. Aquele estágio mudou a sua vida, então? Aquele estágio, aqueles três anos ali, aquele dia a dia, acompanhando os promotores de justiça ali, o trabalho que faziam mudou, digamos assim, a minha visão. Se o estágio fosse no escritório de advocacia, possivelmente o senhor teria feito concurso só para a magistratura, por exemplo. Ou se o estágio tivesse sido feito no Tribunal de Justiça, ou no foro local de Passo Fundo, ou no foro de Carazim, poderia ter mudado. Pode ser. Eu não tenho como dizer. Agora, eu conheci o Ministério Público ali naquele estágio feito. E aí você pega algumas referências dos promotores que passaram, você via como atuava no Tribunal do Júri, na área criminal, nas visitas ao presídio, lá em Carazim, eu ia junto com o promotor, na questão do patrimônio público, como o Ministério Público atuava. E aquilo me seduziu, dizendo, olha, esse é o... com respeito a todas as demais profissões, que eu respeito muito. E digo assim, se é uma coisa que eu me orgulho, Felipe, assim, na minha trajetória, são 21 anos atuando como promotor de justiça, é de ter tido, assim, grandes embates, grandes embates com advogados, com juízes, mas não ter feito nessa carreira nenhum inimigo de ordem pessoal por conta desses embates. Eu sempre atuei com muita firmeza dentro do processo, sabe? Decisões dos juízes, quando não me conformava, recorria. Vinha uma segunda, recorria de novo. Mas isso nunca impediu que eu os tratasse com urbanidade e fosse tratados por ele com urbanidade. Da mesma forma em relação aos advogados, seja os advogados privados, seja os advogados públicos, como defensores públicos, procuradores do Estado. E o que eu acho, assim, hoje, o que eu vejo, sabe, que talvez a gente tenha que trabalhar muito para resgatar isso e saber que nós estamos ali cumprindo uma função. O fato de você exercer a tua função com independência, com firmeza, em nada prejudica que você reconheça o papel do outro dentro do processo, o papel do outro dentro daquela ação e respeite o outro. Na sua posse, na sua segunda posse, recentemente, o governador Eduardo Leite fez menção exatamente a isso. Que no momento que ele estava estudando qual da lista 30% ele escolher, ele conversou com muita gente. Muita gente veio até ele dizer o seguinte, olha, é duro quando tem que ser duro, conversa quando tem que conversar. Fabiano Dallazen é alguém que converge quando tem que convergir, diverge quando tem que... Isso foi deixado bem claro pelo governador no discurso dele. Foi um dos motivos, inclusive, que ele nomeou de novo, lhe deu o segundo mandato. É, eu procurei manter essa postura aqui. O cargo de procurador-geral de justiça é um pouco diferente porque é um cargo político. É uma política institucional, mas é um cargo político. E isso importa, você tem que mesclar a questão política com a questão de execução. Eu tenho aqui expedientes, processos de investigação de deputados, de prefeitos. Agora, isso não impede que quando eu tenha que conversar com um prefeito, com um deputado, com um político, ainda que ele esteja sobre investigação, eu não o trate no processo que ele está sendo investigado ou processado com o devido respeito. E mesmo assim, quando eles me trazem, eventualmente, uma pauta alheia àquele processo, ele é deputado, se ele está eleito, ele teve a legitimidade de 30, 40, 50, 100 mil votos para listar. Se ele é prefeito, ele foi eleito. Então, eu tenho aí, como também agente político, que conversar com ele sobre determinadas pautas. Enquanto ele estiver ocupando aquele cargo, eu tenho que trabalhar naquele sentido. Isso não vai implicar em nenhuma mudança da minha postura na hora de atuar no processo. Se tiver que ser denunciado, vai ser denunciado. Se tiver que ser condenado, vou pedir a condenação. Se o tribunal não der a condenação, vou recorrer daquilo. Mas eu não preciso, pessoalmente, brigar ou me indispor com essa pessoa. Eu mudei minha posição em relação ao quinto, mas tem uma posição que eu não mudo. Eu acho muito ruim um poder, uma instituição como Ministério Público, seja em nível federal, seja em nível estadual, ter que passar por uma lista tríplice. Isso não vai mudar, não. Já se falou em mudar isso. Aí se vai para exemplos mundo afora, se diz mundo afora que é assim em boa parte dos países. Essa indicação que necessariamente passa pelo executivo. Vocês têm que investigar o governador de plantão, o presidente de plantão, no caso do MPF, mas a lista tríplice acaba passando por lá. Você veja o seguinte, duas considerações são importantes. A primeira delas é a histórica. Até a Constituição de 88, não havia. Então a indicação poderia ser qualquer um. O MPF, aliás, nós estamos às vésperas... Para entender, o governador escolhia qualquer um no quadro, desde que fosse procurador. Agora mudou. Exato, agora pode ser promotor também. Tinha uma época que foi possível, nós tivemos no Estado a escolha de um aposentado. Pedro Simão escolheu um aposentado. José Sanfelice... Já estava fora. Já estava fora e foi escolhido como procurador-geral. Então, não há como negar que a própria formação da lista tríplice, ela foi naquele momento um avanço. Você veja o MPF, hoje está toda uma discussão ainda em toda a imprensa sobre a escolha do procurador-geral da República. No MPF, a lista tríplice, ela não existe legalmente. Exato. O presidente pode escolher qualquer um dos membros do Ministério Público da União. Ou seja, MPF, MP Militar, MP Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e Ministério Público do Trabalho. Qualquer um desses quatro pode ser procurador-geral da República. Abel, prazer do presidente. Abel, prazer do presidente. Então, nos estados, o que se avançou, por isso que eu disse que foi um avanço, pelo menos o seguinte, a classe modela, podendo indicar numa lista tríplice. É evidente que o ideal pra instituição, sob o ponto de vista institucional, fosse que a classe fizesse com uma eleição direta e tomasse posse. É claro que você se submete aí aos freios e contrapesos. Eu estive na Assembleia, semana passada, prestando contas. Então, qualquer deslize ou coisa, você, processado, pode sofrer até um processo de impeachment na via da Assembleia, mas na nomeação. E por isso que eu te digo assim, Felipe, nas duas vezes. Mas aí é uma tese, digamos assim, mais associativa. Eu assumi a tese as duas vezes, na outra, há dois anos atrás. E nessa também, eu disse, claro e publicamente, olha, eu só aceito a indicação, eu só quero ser procurador-geral, se eu for na classe o mais votado. Porque, embora isso não garanta, mas também é um respaldo de que, se um dia a gente quer avançar para uma escolha unilominal, então a gente tem que começar a fazer o trabalho dentro de casa, sabe? Dizer, olha, eu quero o respaldo da classe para ter a indignidade. Isso já esteve mais em alta, esse debate, no Congresso. Isso baixou um pouco, esse debate saiu da pauta. Sabe por quê? Eu vou te dizer assim, isso até internamente. Eu vejo as associações, os próprios, os próprios Ministérios Públicos dos Estados, eles têm muito receio. Você já imaginou uma emenda constitucional, nesse cenário, como está hoje, para modificar a forma de escolha do Procurador-Geral de Justiça? Ou seja, o que que dali poderia... Porque você entra, pode entrar um projeto de emenda, ela entra de um jeito, mas como vai sair lá na ponta, você não sabe. Então, o pessoal está com muito receio de, num momento delicado como esse, fazer uma... Sendo muito popular. Como tem que passar pelo Congresso? Quem tem, tem medo. Bom. É isso, mais ou menos isso. É isso. Quem tem, tem medo. Porque, afinal de contas, sempre pode haver uma indicação política. Olha só, eles vão depender politicamente em algum momento dessa indicação, mesmo que depois ajam com independência e autonomia. Mas... Mas é o risco do retrocesso. A gente avançou numa lista triplice. O ideal é que se avance para uma escolha única, pela classe. Mas, de repente, você bota essa proposta lá e o que sai é invertido. Agora, para que as pessoas entendam bem, isso não tem nada a ver com independência funcional. Não. Não. Vocês são funcionalmente... Vocês são independentes. Vocês podem atuar mesmo. Isso é importante dizer, porque, assim, ó... Mesmo... E, às vezes, não tem a compreensão. Não, mas você é o procurador-geral. Acontece que está o expediente investigatório, o processo com o promotor lá de São Cepé. Não dá um exemplo. Pode ser de Carazinho, de Uruguaiana, de São Cepé. Ele, na atuação dentro daquele processo, não sofre e nem pode sofrer nenhuma interferência do procurador-geral. Eu não posso dizer para ele, olha, atua dessa forma, atua daquela forma, que é justamente uma forma de se preservar da pressão política. Então, isso também é uma garantia, que não é uma garantia do promotor, é uma garantia do cidadão, que não vai sofrer essa pressão, como é a garantia da inamovibilidade, né? Às vezes, a pessoa diz, ah, não, temos que tirar esse promotor daqui dessa cidade, vamos mexer. Não, é inamovível. Ele só pode ser removido por decisão aqui de dois terços do nosso colegiado, do Conselho Superior, depois de todo um processo. Não existe aquela possibilidade de você dar uma caneta, um... Liga para o procurador-geral, já vamos tirar... Tira esse cara daqui. Não existe. Não existe isso. Não existe isso. Eu aprendi com um advogado, amigo meu, o seguinte, e eu aprendi isso no microfone da pior forma. Essa Maria Nossa da imprensa de, muitas vezes, querer as coisas muito aceleradas. E, em alguns casos, a gente é imprensa, polícia, ministério público e judiciário no mesmo comentário. E ele disse, Felipe, há um tempo da sociedade e há um tempo do judiciário, do ministério público, das investigações e da polícia. O senhor, no seu discurso, falou exatamente a respeito dessa pressa da sociedade, das demandas da sociedade, do tempo da sociedade, que cada vez mais encurta para vocês, em função das redes sociais, em função de tudo. Como é que é trabalhar sobre essa pressão? Uma coisa era lá, há 21 anos, quando o senhor iniciou a carreira, no interior, chegava um caso, um promotor com todo um tempo para tratar do caso. Hoje, na rede social, esses promotores, o senhor aqui na Procuradoria Geral de Justiça, estão pressionados o tempo todo. Hoje, essa mudança da forma como a sociedade trata... A sociedade hoje, eu disse ali, ela é digital, ela é interconectada. A informação que você tem aqui, você tem praticamente em todo o mundo ao mesmo tempo. Então, os fatos, eles se propagam com uma velocidade impressionante. Nós sempre dizíamos, tem um tempo, e a relação Ministério Público e imprensa sempre foi uma relação muito profícua, muito próxima. Por quê? Porque a imprensa ajuda o Ministério Público na divulgação do trabalho, e ao mesmo tempo o Ministério Público é uma fonte muito importante da imprensa. Agora, como tudo, né, Felipe, quando você tem profissionais com... Eu vou lhe dizer um outro caso, e em cima disso. Eu acho que muitas vezes nós, da imprensa, nos identificamos muito com o Ministério Público, exatamente por essa proximidade da sociedade. De vez em quando nós nos sentimos, né, sem ter a autoridade, mas nos sentimos, assim, representantes da sociedade, tanto quanto vocês, que são representantes da sociedade. E isso que eu digo, assim, ó... Então, a gente dizia, tem o tempo da imprensa e o tempo do processo, né. Às vezes, eu digo, por exemplo, eu recebo uma denum, uma investigação, vamos lá, e aí já estou falando de uma investigação pronta, digamos, da polícia. Bom, o que você vai fazer? Eu tenho 15 dias, legalmente, para fazer uma denúncia. 15 dias para a imprensa é um mundo da... É uma eternidade. Um dia. Então, você tem que compatibilizar isso. Aí que está a grande questão. E eu acho que isso passa muito por um processo de maturidade, e aí a gente não pode generalizar, falar de MP e de imprensa. Nós temos que falar muito dos profissionais, que estão tanto na imprensa quanto estão no Ministério Público. Ou seja, a compreensão e a confiança que aqueles profissionais da imprensa geram e, ao mesmo tempo, também, de não tentar buscar uma manchete ou algo a qualquer custo. Ou, às vezes, também, o que eu tenho sentido muito hoje, e é uma crítica, assim, a alguns pontuais, mas a gente também tem que fazer, e depois eu vou fazer da parte do MP também, de já vir com a versão pronta. E aí, tudo que ele quer é confirmar aquela versão que ele já criou. Isso é uma coisa, assim, muito difícil. Ao mesmo tempo, muitas vezes, nós temos que ter a responsabilidade, enquanto agentes do Ministério Público, de só largar ou só abrir determinadas situações processuais à imprensa depois que aquilo estiver consolidado e não ser levianos. Olha, veja, a questão de vazamentos, questões de... Assim, porque você atinge, você destrói, ainda que, às vezes, com a intenção das melhores... Melhor possível. A honra de pessoas enfraquece instituições e, depois, aquilo sequer se confirma dentro do processo. Uma das grandes críticas que a gente recebe, e a gente hoje transitando, às vezes, no Congresso, algumas justas, outras injustas, mas uma das críticas que a gente recebe muitas vezes é no sentido de dizer, não, eu soube pela imprensa, sabe? Eu soube pela imprensa que eu estava sendo processado, que eu estava sendo... Isso é uma crítica que, sabe, para a pessoa realmente... Poxa, aí a imprensa chega e diz, coloca o microfone, o que você tem a dizer? Mas eu não tenho nada a dizer, porque eu não sei nem ainda o conteúdo, né? Então, a gente tem que ter a responsabilidade de fazer o serviço, encaminhar, em momento algum, deixar de noticiar o trabalho realizado, porque a sociedade tem o direito de conhecer. E a imprensa é um veículo, hoje, talvez, assim, o mais... Como é que eu vou dizer assim? A imprensa, hoje, constituída, é talvez o veículo mais importante, mais importante do que nunca. Porque na rede social tu joga qualquer coisa. Tu tem uma grande dificuldade de saber o que é verdade e o que não é. A imprensa séria não. Tem uma responsabilidade de depurar. Então, a gente tem que usar a imprensa, tem que usar os veículos sérios, mas tem que fazer a divulgação de trabalhos consolidados. Não podemos, também, de nossa parte, sermos leviados. É uma crítica que vocês recebem, isso. Algumas, assim, olha, vocês, de alguma forma, na Procuradoria Geral de Justiça, porque é uma outra situação também, como existe essa questão da mobilidade que o senhor não decide sozinho, o senhor não pode chamar aqui um promotor e dizer é isso, é isso, é isso. Ele tem total independência no trabalho dele. O senhor é o cargo de Procurador Geral de Justiça. Muitas vezes as pessoas se confundem com o chefe do promotor. Não. Você é o chefe da instituição. Você é o chefe da instituição. Mas o senhor não pode dizer para um promotor, no meio de uma investigação, ele vai por aqui ou vai por ali. Nosso interesse é esse. Ele tem a independência dele. As pessoas não compreendem isso. É difícil, porque você acha que é algo hierarquizado. Nós não temos uma hierarquia, tecnicamente a gente chama assim funcional. Na função dele ele exerce. O Procurador Geral de Justiça cabe o quê? Cabe administrar a instituição, ponto de vista administrativo, orçamentário, prover as promotores. Cabe direcionar a instituição para as áreas estratégicas. Então, isso sim. A política institucional diz, olha, nós vamos concentrar nossos recursos aqui, nessa área, nessa outra, nessa outra. Essa área aqui não tem sido tão, relevante. Isso são coisas que a gente vai trabalhando. Essa questão, eventualmente, também da utilização da imprensa, assessoria de imprensa, as manifestações. A gente tenta também qualificar, dar um norte. Agora, você não tem como evitar que, de repente, um promotor, sendo fonte de um jornalista, faça. Só que daí também ele vai responder, porque ele é um agente público, vai responder pela, digamos assim, pela declaração dele. Assume a responsabilidade. Bom, para fechar esse bloco, só uma questão assim. Hoje, Procurador-Geral de Justiça, dois anos no cargo. Qual é o foco dos próximos dois anos? Onde é que o senhor está apontando, assim, para a gente fechar esse bloco? Felipe, é aqui que a gente vai deixar a nossa marca nesses dois anos? Assim, internamente, a nossa grande marca é a gestão estratégica. Eu quero ter, nós estamos com o maior investimento nosso no sentido dessa mudança de página, com processos eletrônicos, procedimentos eletrônicos, um investimento fortíssimo em inteligência artificial, de forma a coletar uma grande base de dados que nos permita, com a menos burocracia, e dar mais condições para que os promotores possam tomar decisões. Vou te dar um exemplo. Não só na área criminal, poderia te dar em números da área criminal. Saúde. O promotor, aqui do outro lado do Rio de Iguaíba, teria que acessar no computador dele e saber qual é a fila de procedimentos do SUS, qual o nome das pessoas, qual o procedimento mais usado, quanto vai custar, qual é a data que está marcada, quais os medicamentos que estão fornecendo. Porque ele, tendo isso, se a pessoa chegar para fazer uma reclamação lá, já não há juização, porque, não, o senhor está marcado para cá, se eu entrar aqui, você vai furar a fila ali. Tal medicamento, realmente, não está sendo fornecido, vamos chamar aqui, ao invés de a gente usar 20 ações, criar honorários, custos, sucumbência, chama o prefeito, chama o secretário estadual lá, ou quem é responsável, diz, olha, esse medicamento está sendo demandado em 50, 60 ações, além do medicamento, vocês estão pagando custos e honorários. Então, vamos incluir esse medicamento aqui, vamos resolver isso de uma vez por todas. essa nova forma de atuação na ponta coletiva, que eu disse, sabe, transversal, diminuindo a judicialização, diminuindo o custo da saúde, mas para que você atue, você tem que ter dados, não adianta você oficiar e esperar 30 dias para chegar a um ofício, porque daí a pessoa já morreu por falta do remédio, sabe, ou por falta do procedimento. A velocidade do mundo não permite mais que você fique esperando 30 dias. Então, hoje o que eu quero, assim, investir muito fortemente nessa tecnologia, nós já estamos com um processo em andamento muito grande até o final desse semestre, nós já vamos ter muitos números importantes para o exercício da atividade, qualificar os membros e servidores para usar, porque aí eu digo o seguinte, essa é a tarefa do administrador, você dá condições para que lá na ponta possa atender a sociedade. É isso que a gente quer, essa é a minha grande meta. Estamos conversando com o Fabiano Dalazen, Procurador-Geral de Justiça, no Bate-Papo desta semana. Um rápido intervalo, a gente volta em instantes aqui no Batev e também nas nossas redes sociais. Música 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 Fabiano Dallazen, Procurador-Geral de Justiça, é o meu convidado de hoje aqui no Bate-Papo. No bloco anterior a gente falava sobre essa proximidade do Ministério Público usando mais tecnologia com a sociedade. E aí as pessoas podem ser surpreendidas agora por notificação via WhatsApp. Como é que vocês estão usando isso? Porque muita gente recebe e até se espanta com isso. Como é que é essa história? Não, você veja o seguinte, hoje a tecnologia te dá muitos meios que há poucos anos atrás não possibilitavam. Você tem que usar isso de uma forma a ter mais eficiência, ter menos custos. Então você tinha um expediente, cada vez, por exemplo, que você tinha que falar com um investigado, com uma testemunha, tinha que você expedir uma notificação, imprimir a notificação em duas ou três vias. Aí você tem um servidor daqui do Ministério Público que não é barato para sair daqui, pegar um carro, ir lá em determinado local, fazer a notificação, pegar o aceite, ele retorna para uma audiência dali há 20 dias. Se frustra aquela audiência ou se tem que fazer uma segunda audiência, o mesmo procedimento é feito. Então ainda é um projeto experimental, nós começamos na infância e juventude, mas hoje o próprio Conselho Nacional do Ministério Público começa a regulamentar essa matéria. Criação do Rio Grande do Sul. Começou a ter em alguns outros estados, mas nós somos pioneiros na implementação. Com uma regulamentação mais ou menos o seguinte, na primeira audiência que a gente tem, eu tenho uma audiência com o Felipe. Diz, Felipe, seu telefone é esse, você aceita ser notificado por WhatsApp, é mais rápido para mim, para você, não vai alguém lá no seu escritório, não vai alguém na sua casa, sabe, que ninguém... Aceita, ele assina um termo. A partir dali, as notificações mandam para o WhatsApp, quando fica a mensagem como lida, está valendo. E o resultado tem sido impressionante, porque a economia, não preciso nem falar, e ao mesmo tempo, digamos assim, a eficácia disso tem sido muito superior ao das notificações. Mas não dá problema nenhum com ninguém recebendo notificação de WhatsApp, assim, a qualquer tempo. Tem que haver um aceite da pessoa. Exatamente, primeiro vai ter um contato com a pessoa, pelo Ministério Público, a pessoa faz um termo, olha, eu aceito nesse expediente ser notificado por WhatsApp. Não vai simplesmente receber um WhatsApp do nada, para não... O banco não manda esse WhatsApp, a Receita Federal... O Ministério Público também não, nem WhatsApp, nem e-mail, não pode ficar tranquilo. Há membros que a pessoa devidamente comunicada aceite dentro daquele processo. E vai ser cientificada. Então, é o modelo. Como assim, te digo assim, aproveitando essa oportunidade, tecnologias, nós estamos investindo muito fortemente. Nós temos 164 comarcas no Estado. Hoje nós temos no Ministério Público 149 prédios próprios. Até o final de agosto, todas as promotorias de justiça do interior, do Estado e da capital estarão aparelhadas e prontas para realizar audiências por videoconferência. Então, hoje, reuniões, por exemplo, eu canso de fazer reuniões, por exemplo, eu tenho que fazer reunião com o promotor de Uruguaiana. Eu não preciso que ele se desloque até aqui. Eu tenho que fazer com o de Santa Cruz ou eu vá até lá. A gente conecta aqui no meu gabinete por videoconferência e realiza. Muitas vezes, por exemplo, hoje nós estamos sem promotor em Itaqui. Algo que deve se resolver em breve agora. Nós estamos botando mais 20, que é uma reposição apenas. Mas o promotor de Uruguaiana, o de São Borja, atende Itaqui. Ele tem duas ou três audiências na tarde lá de expediente. Ele não precisa se deslocar. O servidor de Itaqui notifica a testemunha, o investigado de Itaqui. Lá de Uruguaiana ele faz audiência, fica gravado no sistema, fica tudo certo. Digamos assim, são coisas que hoje a tecnologia nos proporciona e que é o que a gente tem que avançar em todas as áreas. Judicial, principalmente na questão... Hoje é inadmissível, Felipe, o custo médio do transporte de um preso para uma audiência é superior a 500 reais por preso. Superior a 500. Entre dinheiro, segurança, diárias. E o preso às vezes vem lá para ouvir uma testemunha. Você pega um preso, pega uma escolta com cinco, seis agentes da SUSEP, dois, três carros para tirar o preso de charqueadas e trazer a Porto Alegre para ouvir às vezes duas ou três testemunhas que sequer querem depor na frente do preso. Nós temos que avançar. Já se está avançando, mas a velocidade precisa avançar no sentido de dizer, olha, não há mais sentido. Ele fica lá, acompanha pela videoconferência. Se quiser falar com o advogado dele daqui, faz o contato numa linha segura, expressamente aquela conversa não pode ser utilizada para fim nenhum, em nenhuma hipótese, mas nós precisamos avançar nisso, porque senão o nosso... Você se conversa com a OAB, isso a OAB está disposta a isso também? Olha, eu já conversei com a OAB, já conversei com a Defensoria, né? Eu acho que assim, embora a gente veja até certo ponto, não há que a resistência, se coloca às vezes algumas formalidades que para nós eu acho que elas precisam ser superadas, mas muito também do Poder Judiciário comprar isso e fazer... Agilidade. Fazer andar, porque não tem mais sentido. Hoje, como eu te disse assim, eu faço reunião, esses dias eu tinha uma reunião com os promotores do litoral sobre uma questão administrativa. Conectei Santo Antônio da Patrulha, Osório, Tramandaí, Capão da Canoa, Torres, e fizemos a reunião aqui no gabinete. Todo mundo conectado. Todo mundo conectado, em meia hora fizemos a reunião. Evitou deslocamento de todo mundo. De seis, sete promotores com diárias, com... Sabe, a gente precisa avançar nisso. A gente precisa avançar nisso, porque senão a gente não vai conseguir superar, digamos assim, a todo esse entrave que a gente tem hoje burocrático. São muitos assuntos. Eu tenho um outro assunto que eu gostaria de conversar com o senhor, que é o seguinte. Eu estava no Beira Rio, domingo passado, aí no meio do Brasil e Honduras. O jogo foi um... O jogo foi um... Mas não é treino da seleção. Treino é treino, jogo é jogo. Mas isso ainda não é nosso objetivo. Mas aí aparece lá no telão uma campanha de adoção legal. O Ministério Público foi responsável há poucos dias por uma corrida aqui em Porto Alegre. Agora tem essa ação junto com a seleção brasileira no Beira Rio. A Copa América vai ser utilizada para isso. Qual é a preocupação de vocês? Que campanha é essa em relação à adoção? É uma campanha, na verdade, de conhecimento das crianças. Já há algum tempo nós diagnosticamos aqui, eu digo há algum tempo, 5, 6 anos, que o Rio Grande do Sul tem um número muito grande de crianças que estão, ou órfãos, ou os pais perderam o poder, que estão aptas à adoção. E ao mesmo tempo você tem um número muito grande de pais querendo, ou de pessoas querendo a adoção dessas crianças. E isso assim, era uma coisa assim, nós tínhamos problemas e ainda temos problemas na tramitação. A gente está trabalhando com o Poder Judiciário, sabe? Que tem que ter a segurança nesse caso. Tem que ter a segurança, mas a nossa, particularmente nessa linha, o nosso trabalho tem sido todo no sentido de conhecer. Porque no momento que você aproxima uma pessoa daquela criança, cria o vínculo, há pouco tempo lançamos junto com o Poder Judiciário um aplicativo em que os pais habilitados podem se cadastrar e por meio daquele aplicativo, com senha, passa a conhecer a pessoa, a criança. A campanha lá no Beira Rio foram quase 300 crianças, não só para assistir o jogo, que também para eles foi uma, sabe, assistir o jogo da seleção, mas justamente para divulgar essas iniciativas de que nós temos um grande número de crianças. crianças, até pouco tempo atrás, veja, Porto Alegre, esse era um dado, eu não posso te confirmar se hoje ele ainda é real, teria que ver com os colegas, mas até pouco tempo atrás, Porto Alegre tinha mais crianças na lista de adoção do que todo o estado do Rio de Janeiro. Isso é um dado emblemático, porque mostra que nós precisamos agilizar os procedimentos para que, ainda mantendo a segurança, mas para que não deixe às vezes aquela criança, três anos, quatro anos, nesse meio, é muito tempo. Com certeza. Porque às vezes você quer a criança com um, dois, três, e quanto mais cresce, a chance daquela criança ser adotada vai se perdendo. Vamos ver esse vídeo produzido aqui pela assessoria de comunicação do Ministério Público, que rodou no Beira Rio e está rodando em diferentes lugares, também está nas redes sociais do Ministério Público, a respeito do adoção legal. A adoção do Yuri e do Wesley foi a maior felicidade da nossa vida. E eles nasceram para a nossa família aos 4 e 7 anos de idade. Além do amor e carinho, eles ainda vieram prontos para jogar futebol comigo. 5 mil crianças e adolescentes estão cadastrados para a adoção no Brasil. 94% têm mais de 6 anos e esperam por uma família que pode não aparecer. Elas podem ter uma vida nova como a gente teve. Considere uma adoção tardia. Está aí o vídeo. Bom, é uma campanha meritória e vocês esperam realmente que as pessoas, tendo acesso a essa campanha, consigam mais informações e, com isso, mais crianças serão adotadas. A gente tem investido muito, principalmente nessa área também, na questão de campanhas de conscientização. Há pouco tempo a gente fez, em uma grande parceria também, quando uma imagem vira um pesadelo, no sentido de alertar crianças e os pais também sobre o problema hoje de você divulgar imagens. Às vezes, os nudes, de um adolescente para outro, isso vaza. E veja, isso chegou a nós através de dois ou três casos de tentativa de suicídio de adolescentes que chegaram na promotoria em virtude da depressão causada por situações assim. Isso é um absurdo. O senhor tem um filho pós-adolescente? 16 anos. 16? Adolescente. Adolescente. E duas meninas, o Pedro, a Gabriela e a Rafaela. Como é que é isso? Como é que o pai, porque é o procurador-geral de justiça, mas tem um de 16 em casa, tem duas meninas. Como é que funciona isso tudo? Isso é uma preocupação, porque ela é uma geração, são todos de uma geração digital. A minha menor tem quatro anos e ela mexe no iPad ali com uma desvultura muito superior à minha. Ela já me ensina, não, você conecta aqui, tem que baixar isso. Ela chega num restaurante e quer saber qual é a senha do Wi-Fi. E isso joga elas no mundo, expressões. Mas onde é que você tirou isso? Ah, eu estou vendo o blog do fulano de tal. Você tem que ir atrás, olhar. Então, isso também cria uma necessidade dos pais trabalharem com uma novidade. Você não pode, de alguma forma, também interferir em toda a privacidade deles, mas você tem que necessariamente ir um pouco além do que uma mera expectativa, porque a relação, às vezes, você não consegue acompanhar. A internet hoje possibilita vários filtros para os nossos filhos. Os meus têm filtro no computador a todo momento. Tem várias coisas que eles não têm a mínima possibilidade de acessar exatamente como precaução. Porque, afinal de contas, não vai se tirar eles da frente do computador. Mas tem que se limitar. E a imaturidade, às vezes, no trato deles, que é natural da idade, às vezes leva. É o que acontecia, por exemplo, com essas adolescentes, às vezes 15, 16 anos, 14. Aí mandam uma foto a pedido do namoradinho, uma foto mais íntima. E aquilo vira, daqui a um pouco, viraliza numa rede social. Leva a pessoa, que nem os casos que chegaram, a entrar numa depressão, a tentativa. E quando o pai vai ver, só quando a situação está... Então, a gente precisa conversar sobre isso. E o Ministério Público tem investido muito em campanhas de conscientização nesse sentido. O senhor mostrou uma preocupação, porque o senhor está com pouco tempo para a família. Como é que o senhor está se dividindo? Se em final de semana, se volta, aí sim, o tempo todo para a família, consegue durante a semana. Porque é muita demanda aqui. É bastante desgastante. Eu tenho aí a sorte de minha esposa, é promotora também, então compreende, mas eu tenho investido muito, tentado na qualidade do tempo quando eu estou. Eu tenho muita dificuldade, algumas coisas, de buscar no colégio, por causa dos horários, de levar no colégio. Mas sempre que dá uma brecha, eu tento participar. Sexta-feira mesmo, nós tivemos a posse, depois no jantar. E no dia seguinte, pelas nove da manhã, tinha a festa junina no colégio. Vamos lá, vamos lá, então. Aí vamos fazer o esforço e vamos estar lá para acompanhar isso. E vá, aí tem que estar mesmo, tem nada. O GAECO, esse grupo de vocês, dá para dizer em conjunto com a Polícia Civil? O GAECO é um grupo nosso, nosso aí sim, de investigação ao crime organizado. Que trabalha muito próximo da Polícia Civil. Exato. É um grupo do Ministério Público. É um grupo do MP. É um grupo do Ministério Público que trabalha em conjunto aí sim, organizado. Como é que é esse trabalho? Porque vocês estão mexendo com corrupção, com coisa pesada ali. Nós temos algumas investigações que são nossas. O Ministério Público chega e nós estamos fazendo. E o que a gente tem feito, já trabalhado numa linha muito de aproximação justamente de parceria com a Polícia Civil, com a Brigada Militar, mas nas investigações, principalmente na questão da lavagem de dinheiro, muito com a Polícia Civil, que já há um ano e meio, dois anos, criou uma delegacia especializada de repressão à lavagem de dinheiro, com o objetivo de descapitalizar as facções criminosas. E nós criamos aqui um projeto piloto também, no sentido de colocar dois promotores, um procurador de justiça que acompanham, desde o início da investigação até o tribunal, todo o desdobramento disso. E os resultados têm sido muito importantes, a ponto de que agora o Judiciário criou uma vara especializada, que era uma demanda nossa, já antiga, uma vara especializada na questão de combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Tal foi a demanda criada a partir daí. E eu acho que isso é muito importante. É um grande passo, porque aí você especializa esse tipo de processo na mão de uma estrutura, não pode ser de uma só pessoa até para não, mas de uma estrutura, como tem a Polícia Civil, como tem o Ministério Público, terá no Judiciário. Nós vamos avançar muito nisso, porque eu digo assim, a prisão, principalmente para esse tipo de criminoso, ela tem que existir, ela tem que ser mais rigorosa, evidente, mas a gente sabe que ainda, infelizmente, continua de dentro da prisão o comando da criminalidade aqui fora. A forma melhor que tem de fazer é tentar entrar no patrimônio. em dois anos aí foram quase 130 milhões de reais imóveis, imóveis, bloqueios. Esse dinheiro reverte para onde? Por exemplo, muitos veículos, a gente inclusive tem conseguido autorização para utilizar no combate ao crime. Agora, por força de lei, uma vez determinado perdimento na sentença, esse dinheiro vai reverte num fundo de multa federal. 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 Mesmo sendo o trabalho do Ministério Público Federal, da Polícia Civil do Rio Grande Sul, combatendo gaúchos que estão fazendo, cometendo crimes no Estado, vai para um fundo federal. Vai para um fundo federal. Essa é uma, sabe, essa é uma grande, assim, uma... Se o trabalho é do Estado ou do Rio Grande do Sul, das instituições do Estado do Rio Grande do Sul... Tinha que, de alguma forma, reverter. Ficar os 130 milhões no Rio Grande do Sul. O que a gente tem trabalhado, claro que aí não é nessa área, porque daí ela fica mais, como tem uma previsão específica. A gente tem muitas áreas, Felipe, isso é uma coisa importante. Eu apresentei o relatório de 2018 na Assembleia Legislativa. Ano passado, nas áreas do meio ambiente, consumidor, saúde, até mesmo de patrimônio público, nós expedimos entre recomendações e termos de ajustamento de conduta mais de 3 mil. Isso significa quase 3 mil ações civis públicas a menos tramitando no Poder Judiciário. E nós temos em todas essas áreas uma grande gama de recursos que o pessoal assina, pagamento de multas, pagamento de ressarcimento, que esse sim a gente consegue destinar a fundos estaduais e fazer aplicação aqui no... e fazer aplicações aqui no Estado. Então, te dou um exemplo. Numa caso, assim, uma delação premiada aqui da Promotoria Especializada Criminal, quase 3 milhões de reais foram destinados para montar a primeira PAC, que é aquele método de... que não vai resolver o problema penitenciário, porque não é para resolver. Ele é uma alternativa a alguns casos bem específicos, mas que naqueles casos específicos comprovadamente mostra uma eficácia, um índice de reincidência muito inferior ao índice tradicional. Então, assim, você consegue direcionar para algumas situações. E esse trabalho tem que ser ampliado? Tem que ser ampliado, com certeza. A gente está trabalhando muito no sentido de evitar ao máximo a judicialização e produzir resultados. Eu tenho dito assim, até mesmo... E aí, uma conscientização que eu tenho tentado fazer junto a FAMURS também, e a gente tem produzido bons resultados. Uma coisa é... Você conversa por ofício, às vezes, com o prefeito, até o momento que não dá mais a conversa por ofício, você ajuiza uma ação buscando uma política pública. Vou te dar um exemplo. Nós tivemos um município aqui do litoral, que era a questão da acessibilidade nas calçadas. Uma coisa é você ajuizar uma ação civil pública contra o prefeito, dizendo que ele tem que, em toda a cidade, produzir aquilo. É uma ação que o direito manda, manda, mas até ser julgado aquilo, até colocar no orçamento, até ser executado, nós estamos falando aí de 15, 20 anos. Não é mais aquele prefeito, já passou o tempo. Aí o que você faz? O promotor acertou e começou a combinar com o prefeito. Módulos, tipo assim, vamos fazer aqui nessas quadras aqui, nesse primeiro momento, no ano que vem, nas demais quadras. Ou seja, você vai fazendo um cronograma... Isso é um TAC, nesse caso? Faz um TAC. E isso eu tenho dito para os prefeitos... TAC, Termo de Ajustamento de Conduta. É uma negociação. É uma negociação. Entendeu? Que você cede um pouco, vem lá... E nós tínhamos aí um ranço muito grande, disse, não vamos assinar TAC. Se você não assinar TAC ou não negociar no TAC, você não deixa outra opção, senão é a ação. E o problema da ação é justamente isso. Ou ela se arrasta, ou acontece o seguinte, você consegue o bloqueio, às vezes, de valores. E aí aquele bloqueio, ele vai sair do caixa da prefeitura. Tem um planejamento, você quebra, às vezes, até o próprio planejamento da prefeitura. Então, o melhor negócio para todo mundo é sentar e acertar dentro do possível. Assim, de alguma forma, vocês são os representantes da sociedade, isso não há dúvida alguma. Mas como é que faz exatamente para equilibrar isso? Teve algum tempo atrás que vocês foram, e aí vocês genericamente, mais afoitos. Vocês aprenderam com isso? O Ministério Público como um todo. Me parece assim, antigamente, nós da imprensa também, todo mundo aprende sempre, mas era uma coisa mais imediatista. Tinha uma mais porrada na mesa. Tem uma negociação? Você aprendeu algum tempo mesmo isso? Eu acho que é um processo de maturidade. Uma boa palavra. É maturidade, as coisas, você tem os instrumentos. Se você for excessivo no uso daquilo, perde a credibilidade, porque você entra com uma ação e ela se arrasta há 10 anos. Não resolve. Entra com outra, não resolve. Então, o que a gente tem que ver? E é isso que a gente tem trabalhado. Em primeiro lugar, você tem um DNA. Combate a criminalidade, combate a improbidade, combate a sacanagem, a safadeza. Bom, e você tem que ser ortodoxo, sabe? Não tem? Tem que ser ortodoxo. Tem que... É outra conversa. Certo? Agora, você tem determinadas coisas que hoje o Ministério Público tem um grande poder de interferência na consecução de políticas públicas. Que nós temos que compreender muitas vezes que o gestor do outro lado não tem a condição do atendimento de todas. Hoje, os deveres são muito grandes. E em um momento de aperto fiscal, aperto orçamentário, os municípios todos estrangulados, você não pode entrar com uma ação... O cara tem 5 milhões. Olha, eu preciso para ter acessibilidade, eu preciso ter uma creche, eu preciso ter... E aquilo custa 20 milhões, tá? Mas, sabe? Eu tenho aqui 5 ordens judiciais. Qual é que eu cumpro? Então, de repente, você tem que ter essa compreensão e fazer a negociação para que, sabe? Se estabeleça prioridades. Ao mesmo tempo que tem que ter a maturidade por parte do prefeito de entender que o promotor não quer governar no lugar dele. Ele pode conversar. A gente não pode entrar somente na questão formal. Isso tudo pressionado pelas redes sociais, pela população. Mas aí que está. É o que eu digo o seguinte. O cidadão bate lá na porta do prefeito ou do secretário. Eu quero minha vaga na escola. Que é justo, que é legal, que é direito. Ah, eu não tenho porque a sua vaga está aqui. Ou na creche. A sua escola está aqui. Não, mas eu quero nessa. Não, mas é... Bom, aí ele sai dali e bate na promotoria. Doutor promotor. A lei não diz que eu posso. E o senhor não está aqui para fazer cumprir a lei. Sabe? E aí, bom, aí o promotor entra com uma ação. Sabe? Daí, eventualmente aquela ação vai colocar lá, mas quando ele coloca lá com uma vaga e é só uma, ele tira a outra. Sabe? Porque você tem... É esse mecanismo que você tem que ter a sensibilidade de não fazer só formalmente ele. Sabe? Não, isso não é problema meu. Não. É problema seu. Tem que tentar e tentar assim. Para usar um termo que o senhor usou no discurso da segunda posse, fiadores da justiça. Fiadores da democracia, que a gente dizia. Da democracia. Porque a Constituição nos diz que é guardião do regime democrático, né? O 127 diz isso. E eu acho que hoje nós temos, principalmente na questão das políticas públicas, nós temos que ter mais conversa, mais diálogo, mais compreensão de ambos os lados. O que eu vejo assim, o cidadão hoje, ele paga o imposto e ele está meio saturado, digamos assim, com o serviço público. E aí nós temos que ter essa compreensão. Ele olha o serviço público, ele não diferencia judiciário, MP, executivo, né? Claro que alguns mais politizados sabem o fazer, mas no geral é o seguinte, ele quer sair na rua e não ser assaltado. Ele quer ter a creche para deixar o filho dele. Ele quer ter o mínimo atendimento quando precisa da saúde. Se ele não tiver aquilo, ele olha, poxa, paga o imposto e todo mundo aí, ninguém resolve o meu problema, sabe? Ninguém. Então nós temos que ter a compreensão que eu não posso mais hoje dizer, não, entrei com a ação, agora o problema é do prefeito. Sabe? O juiz deu a decisão, não, o problema é do prefeito. Lavar as minhas. Eu vejo às vezes decisões, e aí nós estamos fazendo a minha culpa, decisões judiciais. Não, coloque os presos em tantas... Ah, como é que vai fazer? Eu vou dar um exemplo, vamos lá, Felipe. Seguinte, os juízes interditam os presídios. Não estou... Mérito. Ah, tá, tá, passou a lotação. Não tem notação. Exato. Não pode mais entrar nos presídios. Aí vem o outro e diz, ó, não pode, não pode mesmo deixar nas delegacias. E aí diz, ó, Suzep, você tem 24 horas para remover. Aí o cara da Suzep pega os presídios e diz assim, muito bem, mas no presídio eu não posso botar porque tem uma ordem judicial que diz que eu não posso botar no presídio. Não posso deixar nas delegacias. Sabe? E aí o que eu digo assim, ó, está errado o juiz? Não. Mas o juiz também não pode dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso. Sabe? Nós também temos. O promotor diz, não, eu não tenho nada a ver. Não, todo mundo tem a responsabilidade de tentar encontrar uma solução. Vocês estão tentando, vocês conversam entre vocês isso? Nós conversamos entre nós, nós estamos participando de todas as reuniões que se tem no sentido aí até de tentar auxiliar para uma solução desse problema carcerário, que é o grande nó, digamos assim, da segurança pública. A prova disso é que em quatro, cinco anos a população carcerária aumenta de 26, 27 para 40 mil. Então está se prendendo. Onde é que está? É na questão prisional que está a questão do nó. Então tem que ter um plano, mas também tem que ter a sensibilidade dos órgãos que atuam no sistema de justiça criminal. e eu já escrevi isso, e que tem uma interferência na política pública, tem que assumir uma parcela de responsabilidade na solução também. Não é só botar o problema na sala. Então a gente tem trabalhado internamente e tem trabalhado junto também ao Poder Judiciário para que haja essa sensibilização. Fabiano, prazer em conversar com o senhor. Uma satisfação. Sucesso na missão aí. Que os próximos dois anos sejam de intenso trabalho aqui no MP. Muito obrigado. A gente vai continuar trabalhando realmente muito. É isso, só que podemos prometer para que o Ministério Público possa bem representar a sua missão e a sociedade gaúcha aqui. Conversei com Fabiano Dallazen, Procurador-Geral de Justiça, nesse bate-papo aqui no Batev, que você pode acompanhar também na íntegra nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. A adoção do Yuri e do Wesley foi a maior felicidade da nossa vida. E eles nasceram para a nossa família aos 4 e 7 anos de idade. Além do amor e carinho, eles ainda vieram prontos para jogar futebol comigo. 5 mil crianças e adolescentes estão cadastrados para a adoção no Brasil. 94% têm mais de 6 anos e esperam por uma família que pode não aparecer. Elas podem ter uma vida nova como a gente teve. Considere uma adoção tardia.